Fala galera aqui com o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Brunato, que ela está com vagas para o motorista carreteiro. Então vamos lá. A vaga então é para o motorista carreteiro. E os requisitos são Possuir disponibilidade para viagens, habilitação categoria E e experiência comprovada. Os benefícios que a empresa oferece são Salário compatível ao mercado, mais variáveis, que são almoço, janta, pernoite e tempo de espera. Também oferece cesta básica, convênio, farmácia e premiações por qualidade de serviço. Essa vaga está disponível para a cidade de Guarulhos e Limeira. Então se você mora em Guarulhos ou Limeira, você pode estar participando do processo seletivo aí, tá? Ou também nas proximidades. Os interessados devem encaminhar o currículo para Eu vou deixar na descrição aí o e-mail para vocês copiar e mandar o currículo. Lembre-se de mandar o currículo atualizado e colocar no título do e-mail, tá? Motorista, carreteiro e a cidade onde você mora. Eu desejo boas sozinhas para vocês e até o próximo vídeo.